Pela primeira vez na história da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, duas mulheres tiveram o maior número de votos entre todos os candidatos. A deputada Ana Campagnolo está no topo da lista dos eleitos. A parlamentar não só se reelegeu, ficando em primeiro lugar entre os mais votados, como bateu um recorde histórico. Conquistou 196.571 votos. Nunca na história do parlamento catarinense um outro candidato conseguiu este desempenho. O recorde anterior era do ex-deputado estadual Gelson Merizio, que em 2014 fez 119.280 votos. A lista dos mais votados nas eleições deste domingo segue com a deputada Luciane Carminati em segundo lugar. A parlamentar se reelegeu com 92.478 votos. Até então, ela mantinha o título de mulher mais votada da história da Assembleia, quando em 2018 conquistou 61.271 votos. Desta vez, Luciane teve melhor desempenho. Conquistou 31.000 votos a mais que nas eleições anteriores. Mas quem são essas mulheres que angariaram tantos votos? Ana Campagnolo tem 31 anos. Foi eleita pela primeira vez em 2018 com 34.825 votos. É considerada a única mulher conservadora no parlamento de Santa Catarina. Natural de Itajaí, é professora e historiadora. Exerceu o magistério na rede pública de ensino por quase 10 anos. Atualmente, é mentora em grupos de estudo online, entre eles o Clube Antifeminista. É autora de livros contrários ao movimento feminista e também tem uma publicação em defesa do ensino domiciliar, conhecido como homeschooling. Luciane Carminati está no terceiro mandato como deputada estadual. Natural de Chapecó, tem 52 anos. Professora formada em pedagogia, a parlamentar é presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Antes de chegar ao parlamento em 2011, foi vereadora em Chapecó por dois mandatos e secretária municipal de educação. Defende a educação pública, os direitos das mulheres e da classe trabalhadora, a cultura, a economia solidária e a assistência social. Além de Ana Campagnolo e Luciane Carminati, apenas mais uma mulher se elegeu neste domingo para a Assembleia Legislativa. Paulinha chega ao segundo mandato com 58.694 votos, o oitavo melhor desempenho nas urnas entre os candidatos ao parlamento catarinense. Natural de Florianópolis, a parlamentar de 47 anos, iniciou a trajetória política aos 13 anos de idade em movimentos sociais e estudantis. Foi dirigente partidária e ocupou a diretoria nacional de qualificação no Ministério do Trabalho e Emprego do Governo Federal, onde atuou por três anos. Trabalhou na construção do Pronatec, um programa de qualificação profissional do Brasil. Paulinha também foi assessora especial da Secretaria de Administração do Rio de Janeiro e foi vereadora e prefeita de Bombinhas, alcançando 72% dos votos para o segundo mandato. A parlamentar também luta pela educação e criou a primeira escola pública bilingue de Santa Catarina. Apesar do bom desempenho das deputadas reeleitas, a partir do ano que vem, a participação feminina no parlamento catarinense será menor que na atual legislatura. Depois da conquista histórica de 2018, quando pela primeira vez cinco mulheres garantiram vagas no parlamento, a Assembleia Legislativa volta a ter apenas três mulheres no Poder Legislativo Estadual. Duas das atuais deputadas, Ada De Luca e Marlene Fengler, tentaram a eleição para a Câmara Federal.